Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz Que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz Mas sim as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor Não fique assim, não é o fim, nada em vão Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus Quem poderá te impedir de ver a luz Agindo Deus, quem pedirá a atenção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão Agindo Deus, toda justiça não te faltará Agindo Deus, tua vitória quem impedirá ninguém É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz Que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus Quem poderá te impedir de ver a luz? Quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a atenção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão Agindo Deus, toda justiça não te faltará Agindo Deus, tua vitória quem impedirá ninguém 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 Obrigado.